Olá, eu sou a Gabi e hoje nós vamos realizar mais uma aula de Hatha Yoga. Para que a aula aconteça de forma adequada, escolha um local na sua casa, onde você consiga estender o seu tapete ou a sua toalha. Também é bacana utilizar uma almofada para adaptar as posturas sentadas. Hoje a nossa aula é toda no solo, então pega uma almofada se você precisar. Espero que você aproveite da melhor maneira e lembre-se, é muito importante que as posturas sejam confortáveis e estáveis. Se estiver confortável, está certo. Vamos lá? Namastê. Comece se sentando de forma confortável e estável. Se você precisar de uma almofada, sente-se sob uma almofada. Escolha a melhor postura para as suas pernas. Feche um pouquinho os olhos. Apoie as suas mãos nas suas pernas. E observa como você está. Como está a sua respiração. Como estão os seus pensamentos. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma expectativa. Como você chega para a prática de hoje. E a cada ciclo respiratório, você se sente mais presente. A cada ciclo respiratório, você observa o seu corpo e a sua mente. Pode abrir os olhos. Relaxar bem os ombros. Então, nós começamos inspirando grande, crescendo bem a coluna. E soltando o ar devagar, desenha um círculo com o tronco. Vai lá para frente, volta. E fazemos também para o outro lado. Inspira, cresce a coluna. Solta o ar devagar e vai para o outro lado. Faça mais algumas vezes, sem pressa. Volta ao centro e observa. Como você se acomoda. Procura sentir a sua coluna alinhada. E a cabeça continua nesse alinhamento. Ombros bem relaxados. Observa também o seu rosto relaxado. Então, apoiando as mãos atrás dos quadris. Libera as pernas lá para frente. Solta um pouquinho os pés. Movimenta os tornozelos. E aqui a gente já se prepara para deitar. Pronto. Pronto. Tente-se de forma computada. Ajusta o seu corpo no chão. Acumoda a sua cabeça. Procura sentir que parte do seu corpo toca e que parte não toca o chão. observa. Observa. Sem pressa. Ainda percebendo como você chega na prática. observa. Observa se o seu corpo se sente confortável nessa posição deitada. e a cada respiração ele vai se ajeitando, se acomodando. Então, flexiona os joelhos, apoiando as solas dos pés no chão. Ajusta. Procura perceber o contato das solas dos pés no chão. Também vão tocar as palmas das mãos no chão, a palma da mão voltada para baixo. Observa esses apoios das solas dos pés e das palmas das mãos. Procura sentir o solo. Observa a sua respiração. Toma consciência desse corpo que se adapta. Procura perceber também o seu apoio lombar, o apoio das costas lá na região lombar. Agora, devagar, vai pressionar os pés no chão, subindo o quadril. Tirando o apoio da lombar, contraindo bem os glúteos. Relaxa os ombros. Postura da meia ponte. Observa. Inspira. Solta o ar, volta bem devagar. E desconstrói a postura. Relaxa as pernas. Relaxa os braços. E sente os efeitos. Faça respirações profundas. Sente como estão as suas mãos, os seus pés e a sua região lombar. Mais uma respiração profunda. Solta o ar devagar. E vamos nos preparar para repetir a postura. Palmas das mãos para baixo. Solas dos pés tocam o chão. Joelhos flexionados. Agora, a gente vai tentar aproximar os calcanhares das suas mãos. Então, aproxima os calcanhares dos seus dedos das mãos, se for possível para você. Você pode afastar um pouco mais. Adapta para o seu corpo a postura. Mais uma vez, subindo na postura da meia ponte. Tentando tocar com as suas mãos lá nos seus calcanhares. Procura subir um pouco mais agora. Relaxa o pescoço. Sente a força nas palmas, nos glúteos. Respirações conscientes. Sem pressa. Relaxa os ombros. Inspira. Solta o ar bem devagar. Vai retornando. Mais uma vez, desconstruindo a postura. Solta. E sente. O que o seu corpo diz para você? Então, deixa o seu corpo bem relaxado. E agora, movimenta um pouco a cabeça. Levando o queixo lá no ombro. E devagar, vai para o outro lado. Mobilizando um pouquinho essa região mais alta da coluna. Para um lado e para o outro. Procura perceber a massagem na sua cabeça. No couro cabeludo. Deixa a respiração bem confortável. Faz um ritmo. Faz um ritmo. Que seja adequado para você. Mais uma vez para cada lado. E vai voltando para o centro. Ajusta, ajeita e sente como é que está o seu pescoço. Observa. Então, inspirando, leve os braços lá para trás. Esticando também as pernas. E exalando, abraça só a perna direita. E vai levar a testa lá no joelho. E volta. E volta. Fazemos para o outro lado. Inspira, cresce. Exala, abraça a perna esquerda. Se for difícil para você levar a testa no joelho, só abraça a perna. Inspira. Solta o ar. Você pode montar só aqui. Mais uma vez. Inspira, abraça os braços lá para trás. Exala, abraça. Se for possível, leva a testa lá no joelho. Afasta os cotovelos. Relaxa o pescoço. Próximo, as duas pernas juntas. Inspira, grande. Exala, abraça as duas pernas. Se possível, testa lá no joelho. Solta o ar, esvazia. Vamos de novo. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Solta o ar bem devagar. De novo. Inspira. Exala. Voltou de novo, apoiando as solas dos pés no chão. Palma da mão para baixo. Respira. Observa. Sente o contato das suas mãos, dos seus pés. Sem expectativa. Só observa o seu corpo aqui. Nós vamos repetir a postura da meia ponte mais uma vez. Tirando o apoio lombar. Os glúteos do quadril subiu. Contrai bem os glúteos. Agora, a gente vai experimentar entrelaçar os dedos. Unir as mãos aqui embaixo do quadril. Aproximando mais as escápulas, abrindo mais o peito. Respira. Se for desconfortável, volta para cá. Tá bom? Contrai bem os glúteos. Fica um pouquinho mais. Observa a sua respiração. Relaxa a boca. Relaxa a testa. permanência também importante na prática da yoga. Mais um ciclo respiratório. Exala. Volta devagar. E descansa completamente as pernas. Os braços. Sinta os efeitos. E as sensações. Observa. Então, mais uma vez, apoiando as solas dos pés no chão. E novamente, inspira, levando os braços lá para trás. Exala. Abraça a perna direita e mantém a perna aqui. Abraçada. Procure sentir a sua coxa direita próximo ao seu tronco. Relaxa bem os ombros. Afasta os ombros das orelhas. Afasta os cotovelos. E vai estender a perna esquerda lá no chão. Aponta os dedos lá para o teto. Pé endorce. Flexão. Ativa aí a canela, a coxa. Respira. E vai bem devagar, elevando a perna esquerda. Sem pés. Devagar. Devagar. Até, se for possível, apontar a sola do pé para o teto. Se precisar, ajuda com a almofada. Se não fica aqui, permanência. Procure sentir a coxa ativa. Relaxa os ombros. Estabiliza. Busca conforto. Mais uma vez, nós vamos levar a testa lá em direção aos joelhos, se for possível para você. Então, prepara, ativa o abdômen. Respira profundo. Respira profundo. Vai lá. Você pode descer um pouquinho mais a perna agora. Esquerda. Mantenha a postura. Relaxa os ombros. Respira. Sem pressa. Postão do pé livre. Se for desconfortável para você endorce, mantenha a ponta do pé, não tem problema. Ativa a coxa, ativa o abdômen. Respira. Inspira. Exala. Volta. Desmonta a postura. Descansa. 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 Abraça agora a perna esquerda, traz a coxa bem pertinho do tronco, caixa as suas escápulas, deixe os ombros longe das orelhas. Cabeça muito confortável. Perna direita já está estendida lá no solo, coxa ativa, pé em dorso e flexão. E bem devagarzinho, vai devagar. Se você não conseguir subir com a perna estendida, pode flexionar a perna, tá bom? Quem quiser o desafio um pouquinho maior, vai com a perna estendida, força na coxa, devagar, até apontar a sola do pé para o teto. Assim que você aponta, relaxa os ombros, encaixa a costura. Lembra que o seu pé, a perna que você abraça é livre, você pode ajustar. Respira, respira, ajeita, permanece. Quando precisar voltar, volte, senão você fica um pouquinho mais. A gente vai se preparar para levar a testa em direção ao joelho. Faz uma respiração profunda. Solta o ar devagar e na próxima vai. Redonda a coluna. Encaixa, ajeita. A perna que está lá em cima, desce, vai ficar um pouquinho mais baixa. Encaixa, encaixa a costura para você. Se você precisar apoiar a perna no chinopós, senão fica aqui. Um pouquinho mais. Força no abdômen, força na coxa. Pé livre, pé você ajusta. Mais uma respiração profunda. E para voltar, volta devagar, desconstruindo devagar. E observa os efeitos e as sensações. Tem diferença de um lado e do outro? Então, inspira, levando mais uma vez os braços lá para trás. E exalando, abraça os dois joelhos juntos. Você pode fazer uma massagem nas costas. Massageia a sua lumbar. Sente o contato das costas com o solo. Então, estaciona. Respira, afasta os cotovelos, relaxa os ombros. E nós vamos mais uma vez levar a testa em direção aos joelhos. Postura do caramujo. Respira, ativa o abdômen. Se for difícil para você, mantenha o olho da cabeça. Senão fica um pouquinho mais. Inspira, exalando, volte devagar. E vai estender as duas pernas lá para o teto. Se for difícil para você ficar assim, você pode usar a almofada aqui embaixo. Tá bom? Ponto as solas dos pés para o teto. Você pode segurar atrás da coxa. Você pode apoiar as mãos no chão. Fica um pouquinho aqui nessa postura invertida. Se for difícil manter a perna estendida, dobra um pouquinho a perna. Agora vai escolher onde você vai segurar, afastar os cotovelos e inspirar. Exala. E na próxima inspiração, a gente vai levar a testa em direção aos joelhos mais uma vez. Então, vai lá. Se for difícil, com a perna estendida, flexiona mais uma vez. Relaxa os ombros. Mais uma respiração profunda, consciente. Quando precisar voltar, inspira. Exalando, volta. Quem conseguir, volta com as pernas estendidas. Quem precisar dobrar, dobra, flexiona os joelhos. Sente o abdômen ativo até os pés tocar no chão. Desconstrói. Observa. Como você está. Agora, bem devagar, se prepare para virar de lado. Então, virar de barriga para baixo. De bruxos. Dentes de barriga para baixo. Comode bem o seu corpo. Encaixa, ajusta, ajeita. Procura sentir como você se adapta aqui, nessa nova postura. Como você sente os seus pés e as suas mãos tocando o chão. Quadril. Abdômen. Observa. Como fica a sua respiração aqui. Então, vai tocar ou a testa ou o queixo. Você escolhe o que parte que fica mais confortável para você. E vai aproximar as pernas. Pés unidos. As mãos que estão aqui do lado do quadril. Flexiona os cotovelos e traga as palmas das mãos aqui do lado do peito, das costelas. Os dedos apontam lá para frente, para o seu nariz. E os cotovelos apontam lá para o teto. Observa. Sente as palmas das mãos. Observa os seus pés. O seu corpo no chão. Sem pressa. Faça uma respiração profunda. Então, contraia bem os glúteos. Procura sentir o apoio do abdômen. E vai experimentar tirar a cabeça primeiro. E depois o peito do chão. A ideia é que essas mãos não façam força. Então, a gente consegue experimentar tirar as mãos do chão. Sente a força nos glúteos, nas costas. Sem forçar o pescoço. Postura da serpente. Budyangasana. Observa. Se incomoda o braço aqui. Você pode experimentar abrir um pouco mais o peito. Também sem tocar as mãos no chão. Permanência. Respira. Relaxa o rosto. Abre o coração. Quando precisar voltar e inspirar, exala, volta e descansa. Desconstrói. Procura sentir. O que o seu corpo diz para você? Aonde você sente as respostas da postura? É lá que você respira. Relaxa o rosto. Relaxa os ombros. Nós vamos montar mais uma vez a postura da serpente. Budyangasana. Faça a sua variação. O importante é lembrar. Você pode usar as mãos apoiadas aqui. Você pode até espremer os braços lá para frente, se você preferir. A ideia é que você não toque as mãos no chão na hora de montar a postura. Então, contrai bem os glúteos. Relaxa aqui os ombros. Aproxima as escápulas. Força lá atrás. E sobe. É possível tirar as mãos. Você pode escolher colocar os braços para frente. Você pode manter os braços um pouco mais abertos para ficar mais confortável. Ou então, a variação que eu escolhi. Entrelaçando, abrindo bem o coração. Respirar. Permanência. Estável e confortável. Asana é a intenção na postura. Se não é apenas uma pose. Abra o peito. Relaxa o pescoço. Quem precisa voltar antes, volta e monta de novo. Quem puder, fica mais um pouquinho comigo. Respirou. Solta o ar devagar. Mais uma respiração. Inspira. Exala. Volta. Descansa. Procura sentir aonde você percebe as adaptações do seu corpo. Para voltar, a gente vai apoiar as mãos no chão e vai sentar lá nos cocanhais. Postura da criança. Você pode escolher se você põe os braços para trás ou se descansa a testa sobre as mãos. Balasana. Postura da criança. Uma postura de entrega, confiança e agradecimento. observa a sua respiração. Encaixa o seu corpo. e vai desenrolando a coluna bem devagar. Observa como você está. Daqui da posição, sentada sobre os calcanhais, a gente vai passar pelos nossos quatro apoios ou seis apoios. Seis apoios porque a gente aponta lá as pontinhas do pé para o chão. A gente começa com aquele balanço. Perceber como é que estão os punhos. Quadris, joelhos. Será que está alinhado? Meu ombro, punho. Quadril, joelho. Balança um pouquinho. Sente a cabeça bem alinhada com a coluna. Estabiliza. Apoie a pontinha dos dedos lá no chão. E vai subir para a postura do cachorro olhando para baixo. Lembra que nessa postura não precisa estender as pernas totalmente, né? Não precisa fazer uma postura totalmente estendida. Você pode dobrar os joelhos um de cada vez. Vai encaixando a postura. Até que você consiga encontrar conforto e estabilidade para permanecer. Fica um pouquinho mais. Inspirou. Desala, volta os joelhos. e mais uma vez. Descansa em balaça, né? Postura da criança. Recupera. Observa. Sem pressa. Volta devagar. Até que você escolha mais uma vez uma postura para se sentar. Sente-se de forma estável, confortável. Fica um pouquinho para trás. Escolha uma postura ajustada para as suas pernas. Para mim, é com as pernas cruzadas. procura sentir como você está nesse momento da prática. Você pode colocar a mão no coração e a outra mão no abdômen para ver onde está a sua respiração mais alta, mais baixa. observa. Observa. Ótimo. Daqui nós nos preparamos para uma torção simples. Onde a mão direita toca na perna esquerda e a mão esquerda vai lá para trás. Você pode envolver a cintura, você pode tocar o solo. Toda vez que você inspirar, cresce a coluna. Toda vez que solta o ar, torce um pouquinho mais. A mão de trás não tem peso, é só uma alavanca. Inspira, cresce. Exala, torce. Mais uma vez. Inspira, cresce. Exala, torce. e volta devagar. Observa. Existe diferença de um lado do outro? Na forma, no tamanho, na sensação. Relaxa os ombros. então, a mão esquerda toca a perna direita e a mão direita vai lá para trás. Ou na cintura ou no solo. Toda vez que você inspira, cresce a coluna. Quando exala, torce um pouquinho mais. procura se acomodar, procura se acomodar, buscar conforto e estabilidade. Inspira, cresce. Exala, torce. Se ajusta sempre que for preciso. Inspira, cresce. Exala, torce. E volta devagar. e procura sentir mais uma vez como você está. Observa um lado e o outro. Então, apoiando novamente as mãos atrás dos quadris liberando as pernas lá para frente. E aqui de lado. Libera bem as pernas, aproxima os pés. Tenta deixar as pernas bem juntinhas. Palma da mão com palma da mão. Inspira, leva os braços. Exala, vai com as mãos em direção às pernas até onde você alcançar. Esvazia completamente os pulmões, derrete e na inspiração volta. Exala e vai de novo. Inspira, sobe. Solta o ar bem devagar e vai levando as mãos lá até onde você alcançar. Derrete, encaixa, solta bem o ar. Esvazia. Na inspiração volta devagar. Desenrola a vértebra por vértebra, a cabeça levanta por último. Solta o ar e vamos mais uma vez. Inspira, leva os braços. Exala. Derrete. Agora a gente vai ficar um pouquinho aqui. Segura onde você alcançar, não se preocupe em alcançar nos pés. Pode ser onde for confortável para você. Relaxa bem as costas. Projeta o abdômen para baixo, os ombros relaxados, os cotovelos para fora. Esvazia, permanência agora. Toda vez que você solta o ar, você se torna mais flexível. A cada expiração fica mais fácil projetar o tronco lá para baixo. Solta a cabeça. mais uma vez, exala profundo, longo, solta o ar. E quando precisar, inspira, volta. apoiando as mãos atrás do quadril, solta bem as pernas. Volta para a postura sentada. Acha o seu ponto confortável. Então, vai colocar as mãos nos ombros, vai inspirar elevando os ombros. Exala, desce. Inspira. exala. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Exala, volta. Muito bem. Agora, a mão direita vai passar aqui atrás da cintura. Se ficar difícil para você colocar, você pode segurar aqui do lado. E a mão esquerda vem aqui atrás da cabeça. Isso. Acha na caixa. A ideia agora é apontar o cotovelo lá para o alto. Então, inspira. Exala, aponta o cotovelo lá para o teto. Você pode olhar também em direção ao teto. Acomoda a sua cabeça. Inclina. Ajeita, ajusta. Se ficar desconfortável para você, a mão aqui atrás, você pode soltar o braço. uma inclinação, uma leve torção. Respira. Aqui do lado que alonga, do lado esquerdo. Relaxa o pescoço. Permanência. Inspira, volta. Exala, descanse. Existe diferença de um lado e do outro? Observa. Então, agora a mão esquerda vem atrás da cintura, a mão direita atrás da cabeça. Adapta para você os ombros bem relaxados. Vai apontar o cotovelo direito lá para o teto. Você pode projetar o seu olhar também. Abre bem o peito. Mantenha os isquios bem apoiados e ache a melhor posição para você. Lembra que você pode soltar o braço. Você pode apoiar até a mão aqui do lado se você preferir. Adapta para você. Ajusta, ajeita. Yoga também é permanência. Respira. Respira aqui nas costelas, do lado que alonga. Mais uma vez. Na próxima inspiração, volta na expiração, descansa. Procura sentir mais uma vez como você está, comparando um lado e o outro. Percebendo, sem pressa. E como nós fizemos lá no início da prática, inspira, cresce a coluna. solta o ar bem devagar desenhando um círculo lá para frente. Alinha, queixo paralelo ao chão, inspira de novo e vai para o outro lado. mais uma vez. Inspira, cresce. Exala, desce lá na frente. E novamente, inspira, cresce. Exala, e volta ao centro. Mais uma vez, soltando as pernas logo à frente. Solta bem. Tira as tensões. E aqui, para esse momento da prática, eu vou usar a minha almofadinha para a gente respirar um pouquinho mais de forma consciente. Então, eu vou me sentar aqui na minha almofada, buscando ainda mais conforto e estabilidade. Ajustar os meus ombros. Imagina que tem uma linha passando lá dentro da sua coluna e essa linha sai aqui no alto e no topo da cabeça. Os ombros bem relaxados e as mãos podem ser descansando sobre as coxas ou você pode apoiar uma palma da mão sobre a outra. Escolhe qual posição melhor para você. Procure sentir a sua boca relaxada, solta, o maxilar, os ombros bem leves. Se for difícil para você sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, em um banquinho. Relaxa a testa, relaxa os olhos, relaxa o fundo lá atrás dos olhos. Procure sentir um semblante leve, sereno e tranquilo. Observa a sua respiração onde ela acontece. procura perceber se existe um som da sua respiração. Inspira e solta o ar pelas narinas. agora a gente vai experimentar inspirar em dois tempos, segurar o ar também em dois tempos, soltar o ar em quatro tempos e tentar manter dois tempos também com os pulmões vazios. Se for difícil para você soltar o ar em quatro tempos, você pode soltar também em dois, fica um quadrado, dois, 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 dois. Já vou passar aqui a variação com quatro tempos na expiração, porque a expiração lenta acalma, diminui aí a frequência cardíaca, esvazia e abre espaço para o ovo, para o que está por vir. Então é muito interessante, muito importante experimentar essa expiração lenta. Então você inspira em dois tempos, retém o ar em dois tempos, experimenta soltar o ar em quatro tempos e manter os pulmões vazios mais dois tempos. Então agora nós vamos fazer juntos, juntas, faça aí na sua casa da melhor maneira para você. É muito importante que essa respiração seja consciente e confortável. faça mais algumas vezes, se for difícil para você soltar o ar em quatro tempos, faça tudo quadrado, dois, 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 tudo em dois tempos. Muito importante relaxar os ombros, o rosto, procura escutar também o som da sua respiração, procura sentir a respiração mais na região do abdômen, sem julgamento, sem expectativa, faça mais dois ciclos. Inspirando em dois tempos, retendo o ar em dois tempos, soltando o ar em quatro tempos, se for possível ou até mais. Deixe os pulmões vazios também em dois tempos. Faça uma última vez, sem pressa. e quando você terminar, deixe a sua respiração fluir de forma natural, espontânea, leve, suave. Procura perceber aonde acontece a sua respiração, se na parte mais alta, mais baixa. solta um pouquinho a sua cabeça, levando o queixo lá no peito, tomba um pouquinho a cabeça para um lado, deixa ela aqui estacionada, e aí vamos voltar para o outro lado, sem pressa. Vai lá com o queixo no peito, até trombar a cabeça para o lado. faz o seu ritmo devagar, e aí vai voltando mais uma vez com o queixo lá no peito, relaxa os ombros, unindo as mãos na frente do peito, os cotovelos afastados. Namastê. Muito obrigada pela prática de hoje, um cenário diferente, um pouco diferente. Espero que você tenha aproveitado da melhor maneira. Continue com a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.